E atenção Cidade Baixa, aliás, toda Salvador, toda Bahia, todo mundo convidado para a gravação do DVD do Lou Costa, dia 27 de agosto, Largo da Boa Viagem, todo mundo colado, né? Todo mundo colado, vou estar recebendo vários convidados, amigos da música, vou estar recebendo Canário, Felipe Pezzoni da banda Eva, Sampa Crio, vou estar recebendo a galera do El Chan, vai ser maravilhoso, vai ser lindão e eu quero que você vá lá também, tá convidado, cara. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo vai? De bonde, juntar todo mundo. Ficho. Meu parceiro, obrigado pela participação, bem-vindo sempre, portas abertas, tá certo? Obrigado. Gente, TV Revista fica por aqui, às 6h30 você confere outras informações, o TV Notícias, uma boa tarde para você, excelente dia, fechar com música, bora lá? Bora. Acima. Samba não se aprende no colégio, é um privilégio de quem sentir, samba não se aprende no colégio, do grande, pra gente, procuro um jeito de curar, sou um criança e vivo contente. Jogar. Quando me entrou na rua, dentre, samba, cantar, samba, sinandar, sinaldinha, vamos sinandar, eu fui no tororó e a água não achei, achei um lindu, dá de beijo, atirei, atirei, beijo, Lá vem o seu violão Samba, criou-lo como empolgação Dia 27 tem a gravação do meu primeiro DVD Samba, nenê, tá doente Do lado da boa viagem, a partir da existência nove horas Quero ver todo mundo lá Samba com a criança Oh, lalá, oh, lalá, oh, lalá Oh, lalá Quebrando, 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 quebrando Que é isso? Que é isso? Samba, samba, quebra Samba, 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 samba